Ai, estou um bocadinho nervosa. Lourenço, eu vou-te comer essas bochechas, não tarda. Vá, um, dois, três. Um dia destes vais bater à minha porta A dizer que já não dormes de tanto pensares em mim Eu sacudo os ombros e grito que não importa Sempre te avisei que irias acabar assim E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha E que é em mim que mora a razão do teu desgosto Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha Se queres dar o meu nome à tua raiva Eu não me importo Eu não me importo Um dia destes vais chegar à minha casa A dizer que já não comes de tanto pensares em mim Eu rio e pergunto Não eras tu quem achava Que ia ficar melhor quando chegássemos ao fim E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha E que é em mim que mora a razão do teu desgosto Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha Se queres dar o meu nome à tua raiva Eu não me importo 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 Obrigado.